Salve o senhor dos caras 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 A Mãe O jogo que a vida me dá Que louva e pôr Aqui onde estão os homens Há um grande leilão Dizem que nele é uma princesa vinda Que veio junto com seus súbditos A correntar, dar no carro de voz Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Angorra Como bem vela Cozou no cabida minha Que louva e pôr Aqui onde estamos sombrem De um lado cana-de-açúcar De um outro lado capital Afrento, senhores sentados Vendo a colheita do algodão branco Sendo colhido por mãos negras Eu quero ver 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 Quando o zumbi chegar O que vai acontecer Zumbi é o senhor das terras É o senhor das demandas Quando o zumbi chegar É zumbi é quem manda Zumbi é o senhor das terras É o senhor das terras É o senhor das terras Quando o zumbi chegar É zumbi é quem manda Aê Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Angorra Zumbi é o senhor Vendo querular Eu quero ver Quando o zumbi voltar Eu quero ver quando o zumbi voltar O lado que você vai estar Com quem você vai estar E o que você vai estar fazendo A o que eu quero ver. A o que eu quero ver. Que noite mais funda calunga No corão de um nave negrino Que viagem mais longa candonga Ouvindo um batuque nas ondas com o passo De um coração de pássaro No fundo do cativeiro É o sema do mundo calunga Atendo o samba que é meu peito Caú, cavi, esse lecaú Oquearou oque Quem me pariu foi o ventre de um navio Quem me ouviu foi o vento do vazio No ventre escuro de um forão Vou baixar no seu teguido Epa, raio, machado, trovão Epa, justiça de guerreiro Esse é bale e samba O batuque nas ondas Nas doites mais longas Me ensinou a cantar Esse é bale e samba Onde é o lugar mais fundo É o bingo do mundo É o fundo do mar Esse é bale e samba O balanço das ondas Oquearou Me ensinou a bater seu tambor Esse é bale e samba Do escuro porão Eu vi o carão O giro do mundo Que noite mais funda calunga O porão de um navio negrinho Que viagem mais longa Ouvindo o batuque das ondas Com o passo de um coração de pássaro Do fundo do cativeiro Que é o seba do mundo calunga Atendo o samba Quem me pariu Foi o ventre de um navio Quem me ouviu Foi o vento no vazio No ventre escuro de um porão O bachado e o santaquilo Epá, cai o machado do pão Epá, justiça te pergui Desceba, desceba Onde o céu te cobriu nas noites de frio Minha solidão Desceba, desceba É oceano sem fim, sem amor, sem irmão É caô, quero ser seu trampo Desceba, desceba Eu faço a lua brilhar no esplendor e o clarão Atiluando em meu coração Um vivo da cor, um abrigo da dor Primeiro um bigada É o samba que dá Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas 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 Aí, canta aí, vai! Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas Tá ficando bom, hein? Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas Esse primeiro momento é um ato que a gente faz alusão a essa travessia, né? E aí a macemba, quem me pariu foi o ventre de um navio É quando a gente chega no Brasil E é gerado por esse ventre dessa mãe De todos nós, a mãe África E chegando no Brasil segue a festa Segue o xirê, segue a gira Segue o 2 de dezembro, o dia do samba E a gente vai cantar aqui uma homenagem ao samba Vamos de samba Salve Naná Vasconcelos Salve esse mestre professorista Tambor bateu na serra Marim Barreto voltou no mar O candomblé ainda é A voz que passa o negro se juntar O samba é canção de guerra Não foi só feito pra brincar Pra ser feliz ainda não dá Enquanto o negro, só negro, só chorar Pra ser feliz ainda não dá Enquanto o negro, só negro, só chorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deniseir kid Que tumbou no mar O cantomblé Ainda é A voz que faz o negro se juntar Quem segue a voz A cor não erra Foi o samba que mandou falar Pra ser feliz Ainda não dá Enquanto o negro Só negro, só chorar Pra ser feliz Ainda não dá Enquanto o negro Só negro, só chorar Tiago do Bandolim Fumba é canção de guerra Não vou estar feito Pra brincar Pra ser feliz Ainda não dá Enquanto o negro Só negro, só chorar Pra ser feliz Ainda não dá Enquanto o negro Só negro, só chorar Pra ser feliz Pra ser feliz Ainda não dá Pra ser feliz Salve a voz, Nagô, de Naná Vasconcelos 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 Esquisar aqui no frente de carapau Se no andar te encher de emoção Se o povo te impressionar que mais É porque são de lá os seus ancestrais Pode crer pro axé dos seus ancestrais Pode crer pro axé dos seus ancestrais Se seu corpo se apoiar Se sentires também o sangue ferver Se a cabeça viajar E mesmo assim se fere escritão de astral Se ao pisar do solo seu coração disparar Centraliza em transe sem ser da religião E com eles fugir, esquisar aqui no frente de carapau Se no andar te encher de emoção Se o povo te impressionar que mais É porque são de lá os seus ancestrais Pode crer pro axé dos seus ancestrais Pode crer pro axé dos seus ancestrais Vamos apresentar nossos tambores ancestrais A nossa rítmica Aqui no meio Representante do tambor banto lá do Uruguai Professor Fabrício Reis Uma palma de salvas aí Fabrício Reis Salve o Candombi Candombi Uruguai Fabrício Reis Diretamente de Caxias Da Baixada Do irmão Alabê João Macumba João Macumba Salva de palma aí Lá da Aguamé Lá da Aguamé João Baiano E lá da Bahia Cara cheio de dendê no sangue Lá da Casa Branca Não, do Cantuá Lá do Cantuá O Grande Oxóssi Filho de Oxóssi Dentinho Uma palma de salvas aí André Dentinho É, lá do Cantuá Cantuá Palma pro Dentinho aí, gente Dá moral, pô Nem tudo que é bom vem de fora, né Essa arte popular do nosso chão Os nossos tambores Tambores ancestrais E pode crer no axé dos seus ancestrais Pode crer, pode crer, pode crer Pode crer no axé dos seus ancestrais Pode crer no axé dos seus ancestrais Pode crer no axé do céu Seu sons extrai Já que a gente tá falando em Bahia, Dentinho Vou cantar uma música aqui De Veloso Caetano Milagres do Povo Milagres do Povo Quem é Deus E viu milagres como eu Sabe que os deuses sem Deus Não cessam de votar Nem cansam de esperar E o coração Que é soberano e que é Senhor Não cabe na escravidão Não cabe no seu não Não cabe em si De tanto sim É pura dança e sexo e glória Paira para além da história Chão E a onc Correvia, Oxu, Obaguia, Cobar É no xarel que brilha a prata, a luz do céu E o povo negro entendeu que o grande vencedor Se ergue além da dor, tudo chegou Sobrevivente no navio, quem descobriu o Brasil Foi o negro que viu, a crua é o Tati Bem de frente a guinda, produziu milagres De fé no extremo ocidente Oxu, Obaguia, lá que via Oxu, Obaguia Xangô, manda chamar, oba da lágria Mamãe Oxu, chora, lágrima alegria Pétalas de mancha, yansã, oi aria Oxu, Obaguia, lá que via Oxu, Obaguia Oxu, Obaguia, lá que via Oxu, Obaguia Xangô, manda chamar, oba da lágria Mamãe Oxu, chora, lágrima alegria Pétalas de mancha, yansã, oi aria Oxu, Obaguia, lá que via Oxu, Obaguia Oba Quem é Deus Milagres do povo Salve Caetano Veloso Coisa mais linda Esse ano No dia 20 de janeiro a gente lançou nosso primeiro disco, nosso primeiro EP Com músicas autorais, músicas que a gente ganhou de presente E a gente não teve ainda oportunidade de estar cantando Porque é a primeira vez que a gente está saindo para tocar pós pandemia Então, as músicas que a gente está fazendo são músicas praticamente inéditas de não serem tocadas ao vivo Então, vocês vão ouvir agora uma música que se chama Aurê Que foi um presente da Tereza Cristina e do Raul DiCaprio Que foi inspirada no nosso quintal, a partir das visibilidades do nosso quintal Foi um presente que a gente gravou no nosso EP Vamos de Aurê Todas as plataformas digitais, né? Está em todas as plataformas digitais dessa galáxia Só entra lá Só entra lá, vamos seguir a gente No Instagram, Aurê E nas plataformas digitais Vamos lá Se embora Vibrando no terreno Aurê Mãe dos meus ancestrais Aurê Vibrando zumbi guerreiros Aurê Sarapão dos orixás Oiê Tavilha, sou de bom joguero Tem que ler de que ela veio me chamar Eê Capoeira, golpe ligeiro Aiê Perde de pó, me derruma Folha que cura, voz que pense Na gargalhada tu cansa Vendo que leva a dor da gente Longe pra nunca mais voltar Tanto o meu povo do Ilê Santo que vem abençoar Banjo ficou lá no mar Tempo que vem pra temperar Nosso chão cheio de vender Dia bom de viver, aure Tanto o meu povo do Ilê Santo que vem abençoar Banjo ficou lá no mar Tempo que veio pra temperar Nosso chão cheio de vender Dia bom de viver, aure Aure, vibrando no terreiro Aure, mãe dos meus ancestrais Aure, tendares, zumbi, guerreiros Aure, sarafando os orixais Aure, cabia, tu te pôr um jongueiro Tem que leste que ela é bem me chamar Aure, capoeira, golpe ligeiro Aure, bebe, de só me defumar A folha que cura, a voz que pence Na gargalhada do cansa Vento que leva a dor da gente Longe pra nunca mais voltar Tanto o meu povo do Ilê Santo que vem abençoar Banjo ficou lá no mar Tempo que veio bater, verrar Nosso chão cheio de vender Dia bom de viver, aure Danço com o meu povo do Ilê Santo que vem abençoar Banjo ficou lá no mar Tempo que veio bater, verrar Nosso chão cheio de vender Dia bom de viver, aure 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 para você, para os seus, para os nossos Boa sorte para todo mundo, para todos nós A senhora salvou o 2 de dezembro Salve também o 4 de dezembro, né? Sim, salve o 4 de dezembro A senhora dos raios, dos ventos, das tempestades, né? Salve, salve a Santa Bárbara Salve a Santa E aí? Sem discussão sobre isso, né? Sem dúvida A única coisa que a gente quer é aquela mãe de ventos bons, né? Sim, ventos de abonança, ventos de saúde De cura De cura É isso Então vamos cantar um Um samba de Roque Ferreira, um grande baiano Isso só dá baiano, né, cara? Gente, é isso, né? Salve, Roque Ferreira Quem nasceu primeiro, o Brasil ou a Bahia? Salve, Roque Ferreira Salve, Inácio O céu escureceu O vento se assanhou O bar se enfureceu O tempo desandou Toda embarcação Nas águas se perderam Ou encalhou Raios e trovões Caíram sobre a terra Desceu da serra E contida a cachoeira Foi ciúme de ouba Procá bloco O que provocou Raios e troopagno O que provocou Raios e troopagno Se enfureceu, o vento desandou Toda embarcação nas águas se perderam Ou encalhou Caios e trofões caíram sobre a terra Desceu da serra em ponte da cachoeira Foi ciúme de obajangô O que provocou Inhansã, guerreira Foi ciúme de obajangô O que provocou Inhansã, guerreira Quem sabe ajuda aí, ó Inhansã, cadê o gum? Foi pro mar Oh Inhansã Cadê o gum, Inhansã? Foi pro mar Inhansã, cadê o gum? Foi pro mar Inhansã Inhansã Canta, brasileiro O Inhansã Cadê o gum? Foi pro mar Inhansã Cadê o gum? Foi pro mar 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 Foi pro mar Foi pro mar Oi, a Matamba de Cacarucá, já xinguei Oi, a Matamba de Cacarucá, já xinguei Oi, a Matamba de Cacarucá, já xinguei Oi, a Matamba de Cacarucá Oi, a Matamba de Cacarucá, já xinguei Oi, a Matamba de Cacarucá, já xinguei Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha quem me valeu Eu vi oia Descendo a ladeira Ela vem bailando Cantando o mar do vento E o vento e a areia Eu era menino E já ouvia falar O fogo que esquentava o couro e a mão pra dançar de olhar Eu era menino e já ouvia falar O fogo que esquentava o couro e a mão pra dançar de olhar O tempo fechou no ponto de olhar Relampejou, não perdou no ar Quem duvidou a cor por olhar Todos quebram do suído no encanto da dança de olhar Todos os encantos quebram do suído no encanto da dança de olhar Olha eu, olha eu Dos raios rainha, olha quem me valeu Olha eu, olha eu Olha eu, olha eu Dos raios rainha, olha quem me valeu Eu vi olhar E sem baladeira Ela vem bailando, barrendo, marcando que o vento clareia Eu era menino e já ouvia falar O fogo que esquentava o couro e a mão pra dançar de olhar Eu era menino e já ouvia falar Do fogo que esquentava o couro e a mão pra dançar de olhar O tempo fechou no ponto de olhar Relampejou, tropejou no ar Quinto que foi no ar Pagou por olhar Todos quebram do suído no encanto da dança de olhar Todos quebram do suído no encanto da dança de olhar Olha eu, olha eu Olha eu Dos raios rainha, olha quem me valeu Olha eu, olha eu Dos raios rainha, olha quem me valeu Dos raios rainha, olha quem me valeu Dos raios rainha, olha quem me valeu Epa, rei Epa, rei, belai Miança comanda os ventos E a força dos elementos Na ponta do seu florim É uma menina bonita Epa, rei, belai Epa, rei, belai Quando o céu se precipita Cumpre o príncipe e o fim Miança comanda os ventos E a força dos elementos Na ponta do seu florim É uma menina bonita Quando o céu se precipita Cumpre o príncipe e o fim Oi, amessorum Reparquei O caio de ançã sou eu Secando o aço das armas Que quem quer que há O vento de ançã também sou eu E Santa Bárbara é a santa Que me clareia E o dia ançã sou eu Secando o aço das armas Que quem quer que há E o vento de ançã também sou eu E Santa Bárbara é a santa Que me clareia Minha voz é o vento de maio Cortando os raios dos vários no chão O meu olhar tem a força de um carro Que vem de dentro do meu coração Que vem de dentro do meu coração E o dia ançã sou eu Secando o aço das armas Que quem quer que há E o vento de ançã também sou eu E Santa Bárbara é a santa Que me clareia Reparrei Ô, minha mãe Traga os bons ventos Achei Faça toda a maldade Toda a covardia Pro nosso povo Coisa linda Grande bailarina Grande professora Escritora Escritora Que um sã Palma de salvo aí, gente Dobre esse couro Que um sã Que um sã Maravilhosa Salve a senhora Dos raios E trovões Ventos Das tempestades E aí, mãe Vamos continuar Meu pai Vem, vem o de Arulanda E a nossa mãe É o sã Meu pai Vem o de Arulanda E a nossa mãe É o sã Oh, gira Deixa, deixa, gira, girar Oh, gira, deixa, gira, girar Oh, gira, deixa, gira, girar Oh, gira, deixa, gira, girar Deixa, gira, girar Para o barco e nhanco É sambor e irmã xaiê Deixa girar, girar Oh, girar, deixa girar, girar Oh, girar, deixa girar, girar Oh, girar, deixa girar, girar O meu baibinho de Aruanda E a nossa mãe é em anção O meu baibinho de Aruanda E a nossa mãe é em anção Oh, girar, deixa girar, girar 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 Deixa girar, girar Para o barco e nhanco É sambor e irmã xaiê Deixa girar, girar Oh, girar, deixa girar, girar Epa, rei! Oh, girar, deixa girar, girar Oh, girar, deixa girar, girar Oh, girar, deixa girar, girar Epa, rei! Tchá, tchá, na barala, na barala Tchá, 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 tchá Música Foi a TV É parquei É parquei Música Chomacumba Música Música Olha que o céu clareou Quando o dia caiou Fez o filho pensar A mãe do tempo mandou A nova era chegou Agora vamos cantar No Maita Ocumbrador Vai Oxó se atinou Iansã vai chegar O organ já firmou O atabaque afinou E agora vamos cantar Quem sabe cantar Aê parquei Aê parquei Aê parquei Ela é oia Ela é oia Aê parquei É Iansã É Iansã Aê parquei Iansã Aê parquei Canta e vai Aê parquei É Iansã Aê parquei É Iansã Aê parquei Aê parquei Aê parquei Aê parquei É Iansã Aê parquei Essa música é a do Arifan E do Clay Santana É uma música que tá no nosso disco Tá em todas as plataformas digitais Oia Oia Também Vamos cantar Oia Oia Salve Oia Vamos lá Essa música é muito bem emocionante Vento forte que vem Que passa pra carregar Todos males que o mundo na vida possa causar E até mesmo sem chão 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 pra um novo caminhar Chuva, ungido forte Do sul ao norte Posso então aclamar Canto e rezo forte Pra mãe negueira que venha nos ajudar Epa, rei! Oiá, oiá Oiá, 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 oiá Oiá, 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 A mulher não é obrigada a nada. Ela é dona de si, ela faz o que quer. Oia, 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 e oia. Olha eu, belo, oia, boba, xire, oia. Oia, 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 e oia. Olha eu, belo, oia, boba, xire, oia. Oia, 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 e oia. Olha eu, belo, oia, boba, xire, oia. Oia, 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 e oia. Olha eu, meu oia Samba de Roda 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 Oi, Catinthela Adeus, adeus, boa viagem, eu vou embora Eu vou com Deus, Nossa Senhora Adeus, adeus, adeus Boa viagem, adeus Adeus, adeus, eu vou embora Eu vou com Deus, Nossa Senhora Adeus, adeus, adeus Adeus, 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 adeus. Essa coisa boa, que alegria, que energia boa, gente. A gente agradece muito esse abraço acolhedor. Brasilândia, obrigada pelo convite da Casa de Cultura. A gente fica muito feliz com esse convite de estar aqui. Primeira vez que a gente está cantando aqui ao vivo. Depois de quase dois anos de pandemia, a gente está muito feliz de poder estar revendo as pessoas, encontrando as pessoas e conhecendo pessoas novas. Vocês podem ter certeza que para a gente também está sendo um prazer muito grande, estar voltando devagar aos poucos e fazendo o que a gente ama e podendo ver que as pessoas também estão felizes. É isso, está sendo muito bom para a gente. A gente quer agradecer a Casa de Cultura por ter nos recebido. As pessoas que estão nos acompanhando desde ontem, que vieram de longe, a gente agradece também. Vez de Mato Grosso do... Não, é esse Florianópolis. Florianópolis. Eu falei que amanhã a gente já vai estar sabendo fofoca da vida dele, porque ontem a gente já fez fofoca. Que bom, né? Que bom. Não, é esse Florianópolis.